Boa noite a todos que estão aqui assistindo a gente na televisão Tu sabe que a primeira vez que eu apareci na televisão a minha mãe queria me matar Mas antes de eu contar a história deixa eu me apresentar Sou Nani, um colono de vento, este é meu galo Mas as mulheres você sabe que elas se apaixonam pelo pinto Nem todas que ultimamente elas estão se apaixonando por perereca, aranha e tudo que é bichinho de maçã Que eu tenho pena dessa juventude que está por aí porque hoje em dia vocês vejam bem Os homens estão sentando no pinto e as mulheres estão trocando os homens por outras mulheres Temos lascado gente, o que vai ser da humanidade Dilma Nola Vocês sabem que antigamente quando a gente ia no moinho A gente pegava aquele saco de moinho que vinha, ração, farelo, essas coisas Esvaziava e fazia escarcel, calça, camisa, tudo Trem de cama, o que vocês possam imaginar Uma prima minha resolveu fazer uma calcinha bem rendadinha, a coisa mais linda do mundo E resolveu estrear na cidade, no domingo, saiu da colônia Só que lá na colônia vocês vêem que hoje em dia as moças sentam como eu estou sentado aqui Mas ela não, ela sentou no último banco do ônibus que estava lotado e sentou assim Ela estava lá sentada tranquilo quando lá pelas tantas vocês não vão acreditar Todo mundo criou o olho para cima dela e olhava, olhava lá e ela não tirava o olho dela Quando lá pelas tantas ela olhou para o rapaz e perguntou Vem cá tu nunca viu e ele disse para ela Vem eu já vi mas escrito ração para pinto é a primeira vez que eu estou vendo o sacramento Vocês sabiam que os motoqueiros da minha terra só andam de pijama? Sim, é para poder fazer as curvas deitadas Eles andavam andando direto lá na serra então estavam se matando tudo Depois que um descobriu que botar pijama deitava nas curvas Ele começou a botar pijama e acabou os acidentes, graças a Deus Lá em Bento é a terra do aço que sim, aço que não, terra do aço E vocês sabiam que o prefeito de Bento lá tem uma fábrica de pneu Nós não vamos fazer jabá porque eu não sou de fazer jabá né Se eles quiserem comercial, eles querem nos ir na televisão aqui em Frederico né Porque é o seguinte, tem uma fábrica de pneu de moto e o prefeito mandou pegar os pneus velhos que tem das motos lá Em cada canto da cidade ele fez uma fogueira Bento entra em um buraco, tampou de fumaça em serração Dio, Madonna não dava para ela, não servia de mim ninguém Quando lá pelas tantas chamaram o prefeito na rádio e perguntaram Prefeito, para que toda essa fumaceira na cidade? E ele respondeu Cidade grande tem que ter poluição, senão ela não é grande E o pior de tudo que o prefeito um dia estava lá numa reunião com o secretariado E aí ele chamou o secretário e disse assim Vamos fazer uma reunião com todo o secretariado, reuniu Reuniu todo mundo, quando lá pelas tantas vocês não acreditam O prefeito estava lá, terminou a reunião e o rapaz secretário disse assim Prefeito, nós temos que lavrar a ata Ah, quando falaram em lavrar a ata o prefeito na mesma hora pegou o celular Ligou para a garagem da prefeitura e disse Olha, vocês me mandam a patroa mais bonita e a mais grande que tem aí Porque eu tenho que lavrar a ata aqui na prefeitura Certo? Eu quero deixar um abraço, estou passando para o Frederico E divulgando o meu trabalho Eu sou o único artista que estou viajando em todo o estado do Rio Grande do Sul Chegando graças a Deus na marca dos 27 mil CDs vendidos de cidade em cidade Tanto é que não é por acaso que eu passei por 350 cidades Eu queria deixar um abraço para todos vocês Graças e um saluto a todos os gostadores e assistidores da televisão Um saluto domani